Boa noite, meu senhor Boa noite, meu senhor Se te quisesse matar Se te quisesse matar Quem te havia de morrer Quem te havia de morrer O senhor, o senhor, o senhor De ser-te-a-nare-se-ar De ser-te-a-nare-se-ar Você é pato boa, meia Você é pato boa, meia Boa, figuela, boa Boa, figuela, boa Oh, chula, que foi de chula Oh, chula, que foi de chula Oh, chula, que já não é Oh, chula, que já não é Oh, chula, que terminaste Oh, chula, que terminaste Com essa cabeça pra fé Oh, chula, que terminaste Com essa cabeça pra fé Oh, chula, que terminaste Ah, chula, que terminaste Com essa cabeça pra fé E também Bem, bom, 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 bom Recop warming